Olá, boa noite pra você. O TN2 começa falando de um grave acidente que aconteceu com quatro caminhões e fez uma vítima fatal. Isso foi na BR-262 em Ibatiba. Outras quatro pessoas ficaram feridas. A imagem na rodovia mostra a carreta atravessada na pista, caminhões no meio do mato, no barranco. Essa batida foi no fim da tarde de hoje. Ainda não se sabe como os veículos se chocaram. As vítimas já foram socorridas para hospitais da região e até o fechamento agora do TN2, dessa edição, a pista ainda não estava totalmente liberada. Então atenção a você que vai passar pelo tricho, viu? Agora uma estatística preocupante. Gente, quase sete motos são furtadas por dia este ano aqui no Espírito Santo. No total, dá mais de 900 veículos levados pelos bandidos. Para a polícia, a facilidade de venda de veículos furtados ajuda a aumentar a criminalidade. Olhando assim, parece um cidadão de bem. O homem, na verdade, é um ladrão prestes a cometer um crime. O alvo está estacionado bem em frente, uma das motos. O homem disfarça, caminha para um lado, vai e volta. Não demora muito e o criminoso entra em ação. Ele escolhe a moto, se aproxima, tenta dar partida no veículo. Não consegue. Na cara dura, o bandido leva a moto, empurrando. Silvano é proprietário da moto mostrada. Ele comprou o veículo com muito sacrifício. É uma sensação ridícula, né? Que a gente batalha para conseguir um bem. Um bem que a gente utiliza pelo trabalho. E de uma forma, assim, de uma forma muito cruel, essa moto é tirada da gente, né? Em outro flagrante, o criminoso circula em busca da vítima perfeita. Ele vê quando um homem estaciona a moto. O suspeito segue a vítima, que entra em um estabelecimento comercial. Ele disfarça e entra na mesma loja que o dono da moto entrou. A cara de pau é tamanha que o ladrão chega a conversar com a vítima. Quer ter certeza que ele terá tempo de agir lá fora. Assim que consegue o que quer, o criminoso sai. Ele caminha até a moto, pega o veículo e também sai empurrando. Os casos mostrados aconteceram no centro de Vitória nos últimos dias. Mais precisamente aqui na rua Duque de Caxias. Para você que está em casa entender, a rua Duque de Caxias fica paralela à avenida Jerônimo Monteiro, que é a principal do centro de Vitória. Os donos pararam os veículos em vagas, como essa aqui, ó. Saíram para resolver algo. Quando voltaram, a surpresa, os veículos haviam sido levados. Somente nesse ano de 2022, casos como esses, mostrados agora há pouco, já se repetiram diversas vezes. Mais de 900 motos já foram furtadas ou roubadas. O levantamento é da Secretaria de Segurança Pública do Estado, que mostrou que até maio, 906 motos foram furtadas no Espírito Santo. Prejuízo para os donos? Fica um buraco na vida da gente, porque é um bem que a gente utiliza para trabalho, né? A gente não vê tanto policiamento como deveria. Os comerciantes da capital estão meio que a pé em relação à segurança. Temos relato de todo dia, duas, três, quatro motos são furtadas aqui nessa região. E fica o nosso lamento, nossa tristeza de ter um bem furtado por uma questão de violência urbana, onde a gente era para ter sido ocupado por polícia. O flagrante do furto de mais uma moto foi registrado na serra por um motorista de dentro de um carro. O suspeito demora 10 segundos para levar o veículo. Para a polícia, a facilidade que os criminosos comercializam esse tipo de veículo é um dos atrativos para os bandidos. O criminoso, ele furta, ele comete o crime porque há demanda para ele. Então ele furta, ele rouba porque ele sabe que ele vai conseguir dar vazão a esse crime. Ou seja, ele sabe que ele vai conseguir vender a motocicleta, vender a bicicleta, vender partes. E quem compra, muitas vezes, é o cidadão. Ele chama a atenção para alguns cuidados que o dono do veículo deve ter. É muito importante que o cidadão sempre procure procedências de conhecimento, de confiança e preferencialmente lojistas já credenciados, já qualificados, já conhecidos no mercado. Importante alerta, né? Saber de onde vem o veículo e duvidar também do valor ofertado, que é bem diferente do normal. Drogas e armas escondidas em um manguezal. O material foi encontrado pela polícia em Flechal 2, Cariacica. 10 mil pinos de cocaína, além de maconha, estavam escondidos por lá. A Vanusa Santana está ao vivo aqui com a gente no TN2. Boa noite, Vanusa. Seja bem-vinda. A gente vai falar dessa operação da polícia. Teve até troca de tiros, não é isso? Boa noite pra você, boa noite a quem nos acompanha aí em casa. Essa operação aconteceu na tarde de hoje, no bairro Flechal 2, em Cariacica. Os policiais militares receberam a denúncia de que homens estariam ali naquela região de mangue, né? Traficando, né? Preparando drogas. Quando eles chegaram ao local, se depararam aí com vários disparos de arma de fogo. Como os traficantes estavam escondidos, eles não conseguiram visualizar de onde esses tiros partiram. Aí os traficantes acabaram aí correndo, né? Fugiram e os policiais militares apreenderam aí um tonel lotado, recheado aí de droga, né? Pelo menos 10 mil pinos de cocaína foram apreendidos, além de pasta base da mesma droga, maconha e também muita munição. Esse local aí, onde os policiais chegaram, estava sendo usado como uma espécie de laboratório ao ar livre. Os traficantes ficavam ali, né? Preparando, cortando droga e embalando justamente pra quê? Pra poder fazer a comercialização. Mas a casa caiu pra eles. Esse é um lugar, Isabela, que há duas semanas os policiais tiveram um confronto com traficantes que estavam ali com a mesma finalidade, né? Eles estavam com droga, duas armas acabaram apreendidas nessa ocasião aí. Ninguém foi preso, hoje também nenhum traficante foi preso, mas o prejuízo aí pro tráfico de drogas local foi grande, viu, Isabela? Certo, Vanusa. Obrigada pelas informações. Uma região tão bonita de mangue, né? Sendo utilizada aí pelos traficantes. O assassinato do empresário em Guarapari. As imagens foram divulgadas. Uma discussão na porta de casa e o tiro. A vítima corre na rua cambaleando, não suporta e cai no chão. Os assassinos em seguida fogem de carro. Essa cena se passa na Praia do Morro, em Guarapari. Esses bandidos chamaram o empresário pelo nome e atiraram duas vezes. Por enquanto, estão sendo investigadas, gente, duas versões como motivação para o crime. Uma seria a disputa pela herança após a separação da vítima com a esposa. A outra hipótese seria uma disputa pelo ponto para o uso da banana jet na Praia do Morro. As imagens não mostram, mas o Hugo José Gomes, de 46 anos, após ser baleado, ele foi socorrido, mas morreu ao dar entrada na UPA de Guarapari. A polícia segue investigando e até o momento nenhum suspeito foi preso. Ainda em Guarapari, um homem incendiou a casa do próprio pai. As chamas tomaram conta rapidamente da residência. A casa fica dentro de um lote, na região da Praia do Morro. Quando os bombeiros chegaram, tentaram apagar as chamas, mas quase tudo já estava destruído. O suspeito tem 21 anos, foi preso e confessou ter colocado fogo na residência do próprio pai. Ele não teve o nome revelado e a polícia civil ainda não sabe a motivação para o crime. Está investigando este caso. Agora um alerta, gente, um alerta muito importante. Um produtor musical de 32 anos morreu de choque anafilático após ter uma reação a um medicamento. O caso chama a atenção para os cuidados de tomar medicamentos em casa. Felipe tinha 32 anos, era produtor musical, morava em Sete Lagoas, mas passava uns dias em Guarapari, na casa dos pais. E foi em Guarapari que ele passou mal. O jovem teve uma reação alérgica a um antibiótico que ele tomava após extrair um dente. Felipe teve um choque anafilático, não resistiu e morreu. O choque anafilático é uma reação alérgica que a pessoa tem imediatamente após ter contato com a substância a que se tem alergia. Segundo especialistas, as mortes causadas por choque anafilático não são tão comuns. Mas será que é possível a gente identificar que tem reação alérgica a algum tipo de substância? Numa reação alérgica, ela pode começar com uma sensação na garganta, como se apresentar tosse, falta de ar, corra para o hospital. Porque esse é o melhor lugar para você esperar uma reação. Se ela piorar, tem quem te assista. Se melhorar, você volta para casa. O alergista e imunologista afirma que a reação alérgica pode se manifestar de maneira escalonada. Daí dizer que já tomou determinado medicamento e não teve reação. Você percebe que está ficando alérgico ao remédio quando você toma, por exemplo, uma aspirina e começa a sentir uma coceira na garganta. Não tome mais. Procure um médico para se orientar. Mas eu já tomei antes. Isso não libera você para tomar no futuro. Deu reação? Não tome mais. O médico ressalta que testes podem detectar as substâncias intolerantes. Ele chama a atenção da importância da rapidez do socorro. O que salva vidas é o pronto atendimento, autoatendimento. E se você não tiver tempo de fazê-lo, buscar um hospital onde você será atendido com rapidez para resgatar essa crise. Leve a sua vida e fique atento às reações ao remédio. Não faça automedicação e qualquer reação, seja qual for, comunique imediatamente ao médico que lhe fez a prescrição. Tá aí um alerta importante, né? O risco também da automedicação, né gente? No próximo bloco, recorde de frio e aquecimento nas vendas do comércio. Os detalhes, já já. A polícia investiga o assassinato de um homem no bairro Hélio Ferraz, na Serra. A vítima teria se passado por auditor fiscal, mas a polícia diz que ele era um suspeito de estelionato. Os criminosos invadiram a casa e mataram um homem com mais de 20 tiros. A namorada dele e as crianças que estavam na casa escaparam. Juan Guimarães, de 44 anos, foi surpreendido durante a madrugada por três criminosos armados e encapuzados. Eles arrombaram a porta da casa. No total, sete pessoas estavam na residência, mas o restante foi poupado dos tiros. A namorada de Juan não soube informar quem seriam suspeitos. A polícia segue investigando o caso. Vamos mudar de assunto, gente? Falar do recorde de frio aqui no Espírito Santo. Olha só essa imagem, gente. Teve água congelada, isso foi aqui, tá? Em Santa Maria de Getibá, foi nessa madrugada. Amigos do TN mandaram pra gente. Essa geada deixou os carros cobertos por uma camada de gelo em venda nova do Migrante e também do Migos Martins. Por lá, o termômetro marcou sabe quanto? Um grau e meio em Aracê. Foi a menor temperatura do ano até agora, viu? Na Grande Vitória, a temperatura mais baixa foi em Vila Velha, 9 graus, viu? O sol apareceu, só que essa temperatura não é comum pra gente, né? Pro Capixaba, pro Canela Verde. De acordo com o Incapé, a tendência é que as temperaturas continuem amenas no Espírito Santo por conta dessa atuação da massa de ar polar. Com esse recorde de frio, o que que tá aquecido? O comércio de roupas, de cama, as cafeterias. O Capixaba quer ficar quentinho nessa friaca, né? Foi o climinha frio que levou o Sérgio Luiz e a esposa para a cafeteria. Eu passei a consumir, na verdade, mais produtos quentes, né? Café, buscar até mesmo nesses locais, assim, algum lugar que desse mais uma amenizada nessa temperatura, nessa mudança de temperatura. Na madrugada, os termômetros chegaram a marcar 12 graus em Vitória, em Vila Velha. O frio se espalhou por todo o estado. A queda da temperatura também mudou o jeito de consumir do Capixaba, que saiu de casa em busca de coisas mais quentinhas. Vemos com essa queda da temperatura, um aumento de 30%, mais ou menos. Nós temos tantos os hot, que são as bebidas quentes, como chocolate sem café, e tem as com café. Então muda a temperatura, também muda o comportamento do cliente aqui? Com certeza, com certeza. Eles vêm procurar, geralmente, as bebidas mais quentes. Café, roupas de inverno, colchas, são alguns itens que têm impulsionado as vendas. No momento, essa semana, né, é produto de inverno mesmo. São cobertores, mantas, tcedredom, entendeu? É cobreleito, é coisas realmente para proteger do inverno. Dona Maria José não perdeu tempo para se aquecer. Sim, é necessário, né? Para a gente que está velha, assim, dói a junta toda. Então a gente começa a olhar as coisas mais quentinhas, uma cobertinha melhor. E, pelo visto, vamos ter que continuar com os cobertores fora dos armários até o final de semana. Nos próximos dias, o tempo deve seguir aberto, poucas nuvens, as temperaturas ainda não devem se elevar e não há expectativa de chuva no estado. Os comerciantes comemoram que o tempo frio vai durar mais um pouquinho. Nós estamos já preparados para receber esses clientes aí. Já um mês antes do inverno, nós temos já um estoque pronto aí. Que o frio capixaba aqueça as vendas do comércio que sofreu tanto na pandemia, né? No próximo bloco, você vai conhecer o estudante capixaba que vai para a NASA, a Agência Espacial Americana. Fique com a gente. Dezesseis alunos de todo o mundo foram escolhidos para passar um tempo estudando, sabe aonde? Na NASA. E um deles é de Vila Velha. O Michel está voando alto. A NASA, a Agência Espacial Americana, sempre foi aquela coisa que a gente vê nos filmes de ficção científica, né? E fica deslumbrado com a tecnologia e tudo mais. Parece algo inalcançável para a gente, né? Pois é, para a gente sim. Mas para o Michel? Não. É, nosso amigo recebeu um convite da NASA para receber um treinamento especial e espacial. Eu acordei de manhã cedo, liguei o meu computador para ver as notícias, novidades ou coisa do tipo. E estava lá no meu e-mail, a notícia, eu realmente me senti muito surpreso. E talvez você esteja se perguntando aí, mas como é que um jovem de dezesseis anos apenas conseguiu tudo isso? Bom, principalmente porque ele é um apaixonado por matemática, física e ciências em geral. E sempre foi muito dedicado e estudioso. E esse interesse pelos números rendeu a ele medalha de ouro em 2018 na Olimpíada Brasileira de Matemática e bronze em 2019, medalha de ouro duas vezes na Olimpíada Brasileira de Astronomia, medalha de bronze na Olimpíada Brasileira de Física em 2020, e uma menção honrosa na Olimpíada Brasileira de Química Júnior. Ufa! Tá bom pra você? Com isso, ele ganhou uma bolsa de 100% numa escola particular de Vitória, que tem parceria com o programa da NASA, que busca jovens talentos pelo mundo. Michel e mais 15 alunos estão preparando as malas pra voar. É bem, tá previsto pro programa acontecer no final de outubro, né, 30 de outubro até dia 5 de novembro. Uma semana lá, praticamente. E a gente vai, basicamente, ter aulas com profissionais de lá, né, relacionados à engenharia aeroespacial, robótica, programação. Não precisa nem dizer que o coração dos pais tá explodindo de alegria, né? A gente sabe o menino que ele é, estudioso, menino dedicado, focado, mas ir pra NASA realmente é fora do contexto, né? Muita certeza de que ele tá no caminho certo, né, porque ele é muito focado, ele tem muitos sonhos, mas ele batalha muito pra conquistá-los. Claro que essa chance que o Michel vai ter de ir pros Estados Unidos, lá pra NASA, agência espacial americana, é uma oportunidade sem igual, maravilhosa. Mas só que, como tudo na vida, essa viagem também tem um custo. Custo pra ir, estadia, custo pra voltar. Tudo isso somado dá 41 mil reais. Isso mesmo, 41 mil reais. A família tá fazendo uma vaquinha online, pedindo ajuda pra levantar esse valor, pra realizar esse sonho. Se você puder ajudar, por favor, anota aqui o Instagram da mamãe, ó, Sida Lopes Segrini. Vou repetir pra você anotar direitinho. Sida Lopes Segrini. Lá tem os links na bio pra você poder ajudar. Ajude, por favor. Quem sabe, não tá saindo aqui, ó, o primeiro astronauta capixaba. Quem sabe, né? A expectativa, claro, tá literalmente lá nas alturas. Eu acho que vai ser uma experiência muito gratificante, porque entre a teoria e a prática, você tem uma diferença muito grande. Ele sempre focou nos estudos e por isso ele tá galgando voos altos e mais altos ainda, se Deus quiser, ele vai galgar. Que bacana, gente, parabéns. Olha, se você puder ajudar, o Instagram é Sida Lopes Segrini e o pix sida.lopes.hotmail.com TN2 encerra agora. Muito obrigada pela sua companhia. Uma boa noite. Até amanhã. Tchau. 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 Tchau.